O que é o bravismo francês de Jesus, protetor dos animais, que é o resumido do povo da vida, que é o Senhor. Nós queremos agradecer a Deus, que é que aquelas associações protetoras de animais cuidam gratuitamente os nossos peças. Nós somos todos de genealogia, cuja é os outros, e também, com associações protetoras, que Deus fez para a nossa alegria, que é o bravo de Deus, mas se gostarmos também, a perder nossa vitória de Deus, a honra e a salvação de Jesus do Papa, graças a Deus, que Deus te abençoe a vida de nós, que Deus te abençoe a vida de Deus, que Deus te abençoe a vida de Deus, e, de todos os cinco, o mestre de São Francisco, largamente daremos sonhos, e, com associações protetoras de animais, e, de todos os pratos, e, de todos os seus, e, de todos os nossos, e o nosso amor de Deus, e, de todos os nossos, Deus abençoe a vida de Deus. Amém, amém.